Daqui sai o último semifinalista do campeonato, o Santa Cruz tem Anderson no gol Número 1, a camisa do goleiro do Santa A defesa hoje com Marcos Martins, número 2 3 pro João Vítor, 4, William, meia dúzia, Bruno Ré Os dois volantes, Ítalo, Henrique, número 5, Diego, Lorenzi, 8 Alan Dias, o meia da ligação com o ataque 10 pro Alan Dias, na frente Luiz Felipe, 7, Augusto, 11 e Pipico Martineiro do time Pipico, camisa 9, o time do técnico Leston Júnior Num 4-3-3, e aí está a relação dos reservas do Santa Entre eles o Elias Carioca, que começou a temporada como titular do time tricolor Vamos trazer a escalação do Afogados Um dos representantes do sertão pernambucano está em campo com o Aleph Lugol, número 1 2 pro Jader, 3, Oseias, 4, Márcio, meia dúzia, Talisson Douglas, número 5, são 3 volantes, o Douglas com a 5, Gustavo 8, Léo Cotia, número 7 Candinho, número 10, o capitão do time, chega ao ataque, é o meia que chega no ataque 9 pro Diego, Diego Ceará, artilheiro do time E Rodrigo, número 11, no 4-4-2, está montado assim o time do Pedro Manta E aí estão os jogadores reservas, as opções do técnico pra mexer no jogo aqui no estádio do Arruda E pra apitar o jogo esta noite, você já vê aí no centro, já com a moeda pra fazer o sorteio A Débora Cecília tem 33 anos, já apitou 5 partidas no campeonato pernambucano Bruno Vieira o primeiro assistente, a Daniele Andrade assistente 2 Com o Diego Fernando como árbitro reserva E aí